Eu te desafio a comentar a palavra massa de olhos fechados. Será que você vai conseguir ver em seus vídeos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como você pode ganhar itens grátis aqui no Roblox. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Estamos em mãos 40 mil inscritos. E é pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota. E você tem esse chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Bom pessoal, o primeiro jogo se chama Pessum Los Angeles Tyco. Bom, vamos lá pegar o primeiro item aqui dentro desse jogo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar ali a sua cidadezinha, tá bom? Olha, então tem a minha Siri agora aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é tá abrindo aqui a ponte, tá? Pra minha cidade. E esse jogo, gente, ele é bem simples, mas ele demora um tempinho pra conseguir completar. Basicamente, você precisa tá fazendo os jogos de Tycoon normal, que é sair apertar todos os botões. Para o primeiro item, gente, você vai conseguir ele bem rápido, tá bom? Porque, ó, você só vai precisar abrir aqui toda essa parte da ponte, sair andando pra cá. E ali já está a nossa blusinha grátis, que vai ser o primeiro item. Pra tá pegando ela, gente, você precisa convidar um amigo. E eu vou mostrar como é que você vai fazer isso. Você vai vir aqui e já vai aparecer a lista dos seus amigos. Eu vou descer tudo aqui pra encontrar o meu perfil secundário, tá bom? Então, ó, eu vou procurar aqui, já passei, tá aqui no caso, ó. E aí eu vou clicar em convidar. E aí eu vou clicar aqui, e aí vai aparecer sua tela e vou colocar em convidar. E pronto, já vai aparecer o meu bandeja ali embaixo, dizendo que eu ganhei o primeiro item grátis. E é só isso, pessoal. Então, bora lá conferir como ficou. Então, pessoal, essa foi a blusinha. Ela é muito bonita, né, gente? E pra que tá conseguindo o próximo item, pessoal? É bem simples, você só precisa tá continuando montando aí a sua cidade. É exatamente isso. Monta a sua cidade toda pra você tá desbloqueando ela inteira e conseguir tá pegando o próximo item, ok? Mais especificamente, você precisa tá desbloqueando essa área da praia. Porque a gente vai precisar tá conseguindo pegar algumas letras que estão espalhadas ali. Bom, pessoal, eu já desbloqueei aqui uma parte. Quando você ainda não tá com ela toda desbloqueada, você meio que já consegue tá pegando algumas letras. Tá vendo ali em Find the Letters? Você pode clicar aqui e você vai ver que tá faltando algumas letras. Algumas você já consegue pegar que estão numa área mais baixa. Só que as outras você precisa completar toda a praia pra conseguir. Por exemplo, essa daqui, olha, que é a letra U, eu já consigo tá pegando. E tem a letra A, se eu não me engano, que eu consigo também tá pegando, que tá abaixo ali, olha. Vamos tentar pegar a letra A aqui, ó. Peguei. Então, eu já consegui pegar as duas vogais e agora eu preciso das consoantes. Pra tá pegando a consoante, precisa montar toda a praia. Então, eu vou terminar de montar a praia aqui e mostrar pra vocês assim que eu terminar. A outra, gente, que no caso a gente vai pegar aqui, ó, falta o C, o S, o N e o P. O C, gente, vai tá aqui, ó. Você sobe neste prédio, aí vem pra cá, tororão, subiu aqui, pulou pra cá e aqui já vai tá a letra C, tá? Agora a gente precisa pegar o P, o S e o N. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui no coisinho que é mais rápido. Vamos agora para as outras letras que estão pra cá, ó. Tem o N aqui nesse negocinho aqui, ó, de praia, tá? Você desbloqueia ele. Vou subir aqui e aqui já tá a letra N. Prontinho, já peguei. A próxima letra, gente, que, se eu não me engano, é a letra S, ela vai tá em uma dessas casinhas aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter que entrar nela, na casinha verde. E vai subir aqui, opa, a escadaria. Sobe, 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 sobe. E subir aqui de novo. E aqui já tá a letra S. A letra P, gente, vai tá aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver. Então, a gente vai pegar aqui e vai vir aqui em direção ao pier, tá? Que é aqui, no caso. Vamos vir aqui nessa coisa aqui, ó. Vamos vir aqui. Sobe por aqui, olha. E aqui a gente tem que subir ali em cima, ó. Pra subir ali, a gente pode, acho que, vir por aqui, ó, que dá pra subir, ó. Aqui, ó. Aí você sobe nesse negocinho, sobe aqui e pronto a letra P. Já pegamos e já conseguimos o terceiro item grátis. E eu vou mostrar ele pra vocês e a gente vai para o próximo item grátis. Esse, pessoal, foi o terceiro item grátis. Ficou muito legal, porque realmente é como se tivessem segurança atrás dela. Olha que legal que fica quando ela anda, gente. Adorei demais. Olha eu andando, que legal. Bom, primeira coisa, tem que desbloquear, minha gente. Essa partezinha daqui, ó, que é do movie, né, de coisa de cinema. E aí você precisa desbloquear essa parte aqui. Não precisa desbloquear tudo e tal, mas tem que desbloquear bastante. Então, gente, vocês vão vir subindo aqui. Não precisa desbloquear tudo, porque não tem necessidade. Aqui eu vou virar nessa parte aqui, subir aqui. Vou subir por aqui. E chegando aqui, olha, eu vou tirar o negócio. Porque eu vou ter que vir por aqui, ó. Lembrando, a gente ia fazer como se fosse um parkourzinho. Então, tomem cuidado pra não cair. Porque se você cair, gente, você não consegue voltar mais, entendeu? Então, ó, vem pra cá, subiu aqui, vai subindo por aqui. Pula aqui, pula aqui. Tem até umas setinhas aqui no chão que você pode ir seguindo, né? Mas vamos lá, estamos já chegando. Pula pra cá. Aí vamos pular agora nessas madeiras, tomando muito cuidado pra não cair. E estamos chegando. Aqui, ó, a gente pula nesse letreiro gigantesco. E vai pulando aqui, ó, nas letras. Opa, opa, estamos quase. Boa. E aqui já vai estar o item. Prontinho, já conseguimos o segundo item. E agora eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. E ficou assim, gente. Esse segundo item fica bem legal, né? Como se fosse uma áurea. Olha que legal que fica. Gostei também dele bastante. Tem até o sol aqui e a água ficou muito legal. O próximo jogo, gente, se chama New Avatar Item Super NFL Tycoon. Vocês têm que certificar ser desse Game Fan. E, pessoal, ele é aquele famoso jogo de Tycoon. Onde a gente tem que ficar aqui coletando dinheiro e criando o nosso cenário, tá bom? Então é bem simples. É só você completar 100% desse jogo aqui. Que você já vai estar ganhando aqui, olha. Esse chapéu grátis, ok? Então vamos lá. Vamos começar. E é só realmente completar. Eu completed the draft stage for free hat. Então ele demora um tempinho, mas assim, não é tão difícil. Inclusive, você pode ver o seu progresso aqui, ó. Gente, já ganhou bandage. Já completei aqui 100% e eu consegui o boné. Então, bora lá conferir como ele fica. Esse foi o quarto item que eu gostei bastante. Olha que gracinha que ele ficou. Ficou muito bonitinho também esse bonezinho aqui do NFL. O próximo jogo chama Twice Squad. É esse jogo aqui. O item que a gente vai pegar é esse cabelo aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Pra você estar pegando esse cabelo, você precisa primeiramente esperar aqui, né? O tempo acabar. E aí ele vai começar como se fosse um jogo de batata quente. Então você precisa procurar no radarzinho pra ver se você encontra. Ó, vai começar. Coloquei em ok. Vamos ver se tá pra cá, ó. Acho que tá pra cá, hein? E aí você tem que tentar encontrar ele. Vamos ver. Ele vai aparecer a opção do E. Você está clicando o Ezinho. Não tá aqui, não. Ele era pra estar por aqui, ó. Tá vendo? Tá apitando bem forte. Mas ainda não encontrei. É, gente. Não encontrei. Ele é muito pequenininho. Vamos ver, ó. Outro é um porquinho. Um porquinho é mais fácil de encontrar. Opa, apitando. Achei, ó. Aí você clica em coletar. E pronto, gente. Coletamos. E aí já aparece o band-aid que você conseguiu. Ó, ok? Então bora lá conferir esse item. Esse cabelo aqui, gente, ficou muito lindo. Sério, não tem nem o que falar dele. Olha que lindo. Ele parece muito de Robux. E combinou demais com esse lookzinho. O próximo jogo, gente, chama Vita Coco The Coconut Grove. E aqui, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa casinha. Aqui, olha, a gente vai vir falar aqui dentro com o moço, tá? Então a gente vem aqui, ó. Coloca em Shop. Coloca em Next, Next. Não importa, na verdade, o que ele tá falando. E pode apertar no X. Bom, pessoal, pra vocês estarem pegando o primeiro item dentro desse jogo, a gente precisa estar vindo. Ele vai estar apontando pra essa coisinha aqui, tá vendo? Mas não é pra você vir aqui. Você vai subir aqui esse morrinho. E a gente precisa estar indo em um desses lugarzinhos aqui, tá vendo? Esses terrenos bem bonitositos aqui. Acho que não deve ter ninguém. Você vai ter que encontrar... Nossa, agora que eu vi ali, a Cachoeira Bonita. Você vai ter que encontrar um que não tenha ninguém. Acho que esse aqui não tem ninguém, olha. Tá vendo? Você vai apertar no E. E aqui, pessoal, você pode estar enchendo água, mas acho que o meu já tá cheio. E aí você vai vir aqui. Vai apertar nesse daqui, que é a semente. E vai vir aqui em plantar uma árvore. Ela vai estar plantando aqui uma árvore. E depois que você plantar, você já vai estar ganhando o item grátis. E sim, gente, é só isso mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!